Fabiola, eu quero que você fale de Ana Maria Braga. Atenção porque essa notícia está deixando todo mundo atento. É sobre a Ana Maria Braga, uma das grandes divas da televisão, apresentadora. Trabalhou muitos anos aqui na Record, né? Sim, muitos anos. Ana Maria Braga ficou afastada da TV a semana passada. Surgiu a informação de que ela estaria novamente com câncer. Só que hoje ela volta a trabalhar e ela resolveu desmentir tudo que foi publicado sobre ela. Que história é essa? Ela não estava doente? Olha, ela voltou a apresentar o programa dela hoje. Na semana passada ela foi substituída pela Patrícia Poeta e pelo Zé Gacamargo. Sei. Aí saiu no final de semana a notícia de que ela teria feito uma cirurgia para retirar um tumor maligno no rosto. Um tumor maligno, um câncer de pele. Que ela já teve problema no pulmão, já teve outros tipos de câncer. Agora... No reto também. Também, também. E aí saiu essa informação de que ela teria feito uma cirurgia para retirar um tumor maligno do rosto. Só que ela abriu o programa dela hoje pedindo o seguinte. Olha, eu vou pedir para vocês darem um close no meu rosto. Mostra meu rosto aqui de perto. Ela falou, eu estou muito bem. Não aconteceu nada. Pode dar close. Tem gente que é mal informada. Fui dar uma descansada para ficar com a pele mais bonita, mais luminosa. De vez em quando, precisa. A assessoria dela disse que ela tirou uma semana de férias. Aproveitou para olhar lá a reforma que ela está fazendo na fazenda dela. Principalmente na cozinha. Ela arrumou a cozinha dela lá no interior de São Paulo. Essa fazenda dela. Olha aí. Então, ela abriu o programa hoje e resolveu falar... Dá um close aqui para desmentir qualquer informação de que ela estava realmente enfrentando um câncer. Olha, ela pode não estar enfrentando um câncer, mas que essa mulher já lutou bravamente e venceu. Essa mulher é uma lutadora porque já foram três tipos diferentes. Três tipos, né? Quantos anos ela tem hoje, a Ana Maria Braga? Vamos checar aqui. Ela deve ter uns 65 anos. Quantos anos tem, Ana Maria Braga? Porque, olha, serve de motivação para você não se entregar. 68? 68? 68 anos. Serve para você que está em casa não se entregar para nenhum tipo de doença. É ou não é? Não, e ela não desiste. Está certa ela. Ela vai em frente. Ela não deixa a metadeira sair, não. Eu acredito no que ela falou. Sabe por quê? Porque ela já contou várias vezes. Ela contaria. O câncer que ela teve no pulmão, mesmo assim, continua fumando. E outra coisa. É verdade. Ela tem que parar. Ana, para. Fuma três maços por dia. Tem que parar. Agora, Ana, ela gosta... 68 anos. Gosta de viajar. Gosta de trabalhar. E gosta de namorar. É isso aí. Tem coisa melhor do que isso? Não, não, claro. É perfeito. Vamos ver uma desconfiança agora aqui. Eu vou atrás dessa história. Me falaram que ela... Nesses dias aí que ela estava afastada, afastada, ela realmente esteve num hospital aqui em São Paulo. Será que ela foi fazer alguma plástica nova? Não, é possível. Pode ser. Pode ser também, né? Ana, beijo para você. Saúde para você e muitos, muitos, muitos anos de vida.